O setor de energia aqui no Brasil vai receber mais de um bilhão de reais em investimentos nos próximos cinco anos. Os recursos fazem parte de contratos de concessão assinados entre empresas privadas e o governo. Ao todo, quatro empresas vão ser responsáveis pela instalação de 515 quilômetros de linhas de transmissão e de 2.600 megavolt amperes de potência de subestações. As linhas vão ser instaladas no Acre, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Os investimentos devem chegar a um bilhão e trezentos milhões de reais. E a estimativa é de que sejam criados 3.057 empregos durante as obras. As concessões têm prazo de 30 anos. Segundo o ministro de Minas e Energia, esses e outros empreendimentos no setor têm ajudado o país a enfrentar a escassez hídrica. Isso tem sido fundamental, como mencionado também pelo nosso diretor-geral, nesse momento em que nós enfrentamos esse período de escassez hídrica, que, evidentemente, com consequências ao setor elétrico, em que nós estamos antecipando a entrada em operação, não só de geração, como também de transmissão de energia. O valor médio oferecido pelas empresas no leilão, realizado no primeiro semestre deste ano, foi 48% menor que o preço inicial fixado pelo edital. Isso significa que os empreendedores vão ter uma receita menor, contribuindo para uma tarifa de energia mais barata para o consumidor.